Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da apresentação do Senhor ao templo, meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 32. Os meus olhos viram a tua salvação. Durante toda a sua vida, Jesus quis expressar de forma humana o que Ele vive desde a eternidade no seio da Santíssima Trindade. Ele é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo, totalmente entregue a Ele. Durante a sua vida terrena, Jesus chama o seu querido Pai de Abá, que é o modo em que as crianças judias chamam o seu Pai biológico. E isso faz intuir toda a ternura e confiança desse relacionamento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino a Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, pode deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Eles serão um sinal de contradição. Assim serão revelados seus pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te transpassará a alma. Hoje é dia de festa para todos aqueles que entregaram a Deus a sua vida, de modo especial a todos aqueles que se consagram a Deus de alguma forma em sua vida. Por isso, nesse dia, os que fizeram os votos ou se preparam a fazê-los, são chamados a renovar sua escolha de doação total a Deus e todos podem interceder por eles para que sejam fiéis. A apresentação ao templo significava a oferta total a Deus. Os pais bem sabiam que a vida era um dom de Deus, pertencia a Deus. As primícias pertencem sempre a Deus, como sinal de que tudo o restante também pertence a Deus. Era, portanto, tradição que todos os pais entregassem simbolicamente a Deus o seu primogênito e o resgatassem com dois pombinhos. Nenhuma criança era sacrificada, como faziam os pagãos, mas este acontecimento é o anúncio do que irá acontecer no sacrifício do Górgota quando Jesus morrerá na cruz e se entregará ao Pai. Portanto, nesse dia podemos refletir como estou entregando a Deus a minha vida, qualquer seja a minha vocação. Graças a Deus na juventude, essa atitude de total entrega vai amadurecendo. Muitos sentem o chamado de se oferecer a Deus numa vida de consagração, no sacerdócio, doando-se generosamente e inteiramente a Ele. Assim como muitos aprendem que o casamento fica em pé somente quando os dois se entregam de verdade um ao outro e se decidem a morrer um pelo outro. Fora disso, não há casamento nem com o ser humano, nem com Deus. Vale a pena salientar aqui a grande bênção que é o acompanhamento vocacional, o discernimento vocacional, que todos, também os chamados ao matrimônio, devem fazer, como bem explicou o nosso Papa no Amores Letícia. Cada jovem procure uma pessoa sábia e experiente que possa ajudá-lo nesse delicado processo de discernimento. Tua vida, jovem, é muito preciosa para você jogá-la no lixo da superficialidade. Não se pode deixar a vida passar, ou pior, se entregar a Deus depois de ter queimado os nossos anos melhores. A Deus precisa dar a juventude e não a corcunda. Não se casa com 90 anos e nenhuma pessoa pode se consagrar quando está no leito de morte. Se uma pessoa procura fazer com amor seu precioso projeto de vida, aberto à vontade de Deus sobre ele, não será arrastado pelo vento das modas que passam, nem pelas vontades do momento, mas conseguirá de sua vida uma autêntica obra-prima, como costumava dizer Papa João Paulo II. Depois que uma pessoa consegue se inserir no caminho do amor, da entrega gratuita e total, seja no caminho do casamento, seja no caminho da virgindade, então só precisa manter o ritmo da caminhada. Grande e mortal perigo em ambos os estados de vida é engatar o piloto automático e deixar o avião voar, deixar a vida passar sem coração. Na Bíblia se diz Maldito quem cumpre relaxadamente a obra de Deus e isso vale muito quando se fala de consagração. Maldito quem vive relaxadamente sua consagração, sua entrega a Deus. Tente pensar um pouco se teve um momento da vida de Jesus em que ele ficou relaxado, largado. Nunca você encontrará um só minuto perdido na vida de Jesus. Visitando continuamente as 200 ou mais aldeias da Galileia ou descendo para Jerusalém, para a Judeia, pregando continuamente, curando, ensinando, formando os discípulos e no tempo da vida escondida, ele era marceneiro e seguramente não perdia o seu tempo, senão passaria fome. Ele nunca perdeu um só dia. Se você quiser imitar Jesus, não poderá viver relaxado, não poderá deixar o barco andar. Quem se entrega deve oferecer a Deus o leme da sua vida. Jesus repete infinitas vezes, sede vigilantes, sede como aqueles que esperam o seu Senhor voltar. Como vejo Simeão, como a profetisa Ana, que enxergam longe, entendem profundamente e misteriosamente a realidade do menino Jesus. A grande festa de hoje nos convida a manter sempre vivo em nós a chama da consagração a Deus, porque forte e mortal é o perigo de se acomodar. O primeiro dia em que você decide de se entregar a Deus é muito importante e precioso, mas deve ser um dia eterno, um dia sem ocaso. Sempre você está no dia da tua primeira consagração, do teu primeiro sim a Deus. Assim como o casal deve viver perenemente no seu primeiro amor. Veja que não aconteça que depois de ter dado a tua vida a Deus, você não a tome de volta, pedacinho por pedacinho, silenciosamente, despercebidamente. Você de repente se encontrará divorciado de Deus, longe de Deus. Tudo que você tinha dado a Ele, você tomou de volta. Irmãos, isso é trágico, mas acontece. De repente, você substitui a tua hora de adoração por uma gargalhada com os amigos. Ao invés de ajudar um pobre, você compra uma blusa para acompanhar a moda. Ao invés de fazer o diário pela manhã, dorme mais, porque passou a noite nas redes sociais ou em algo pior. Tudo que você doou a Ele, você pega de volta. Melhor seria nunca tê-lo oferecido. Como evitar isso? Como fazer com que a nossa vida de entrega a Deus seja sempre bonita, viva, como uma rosa recém-desabrochada? É simples. Renovando todo dia a nossa entrega a Deus. Fazendo com que cada dia seja o dia do meu primeiro namoro com Deus. Isso vale para quem casa, pensando no dia do seu casamento, e também para quem se consagra. Basta pensar no primeiro dia que eu me entreguei a Deus totalmente. Basta pensar nos meus votos. Não podemos nos deixar sufocar pelo demônio do comodismo, do piloto automático. não podemos nos deixar levar pela correnteza. Precisamos assumir a nossa vida todo dia, como Jesus fez, com uma grande atenção consciente no momento presente. Reflita um pouco. Como é o meu relacionamento com Deus? Vamos nos perguntar, este relacionamento tem um frescor do primeiro dia? Tem um frescor do primeiro amor? Amém. Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir novamente a palavra de Deus. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vêm do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino a Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, pode deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dEle. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Eles serão um sinal de contradição. Assim serão revelados seus pensamentos de muitos corações. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases da leitura ou da meditação que mais nos atingem. Mãe de Jesus 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 Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a nos lançar nos braços de Deus como no primeiro momento da nossa conversão. Mãe de Jesus 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 Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito de entrega consciente e constante. Mãe de Jesus 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 Serás consagrado ao Senhor Paz e alegria a todos Sou por ti, Jesus Paz e alegria a todos Mãe de Jesus Vem o Senhor Vem o Senhor, me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse seus É o mais puro amor O amor de Deus Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um consagrado para se doar 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 O amor de Deus O amor de Deus